E aí galera, beleza? Tô de volta aqui no canal com mais um vídeo E o vídeo de hoje vai ser sobre cabelo Vou mostrar pra vocês como eu tô finalizando meu cabelo Aqui ele já tá pronto, eu acabei de finalizar E eu vou mostrar pra vocês o processo e como eu fiz E os produtos que eu usei Então, bora lá? Então gente, vamos lá Eu lavei meu cabelo aqui com esses produtos da Novex O shampoo e condicionador E eu vou usar esse creme aqui da Sol Online Pela primeira vez O Crespíssimo Crespíssimo e poderoso É a minha primeira vez, é pra tipo 4A, B e C Então, bora lá Eu começo espalhando o creme pela minha mão E depois eu espalho pelo cabelo todo Só pra ter um pouquinho de creme Antes de eu começar a passar em áreas específicas Só pro meu cabelo já pegar um pouquinho do creme no início Eu começo na parte da frente, onde é mais fácil pra mim ver E eu vou primeiro fazendo os cachos que já existem Que tão embaraçados na raiz Mas já tão feitos Porque eles são mais fáceis E depois que eu fizer eles Eu posso fazer os que tão embaraçados por último Que fica mais fácil de fazer assim É mais fácil fazer os cachos que já tão feitos Debaixo da raiz Assim, que não tá embaraçado Porque aí depois fica mais fácil de ver Os que tão embaraçados E o processo é muito demorado Eu fico mais ou menos de 30, 40 minutos fazendo isso Porque eu tenho que fazer cacho por cacho E quando eu vejo que precisa mais de creme Tem que colocar mais creme no cacho específico Pra não ficar faltando E eu vou fazendo assim pela cabeça inteira Procurando os cachos que já tão feitos E vou deixando os que tão embaraçados por último Essa aqui é a parte da frente Pra vocês verem a diferença Do onde eu não toquei E onde eu já fiz Como que muda bastante E agora a parte de trás Aqui eu tô mostrando pra vocês Porque quando você tá fazendo sozinho É difícil E a minha cabeça Como eu tenho a parte de trás Um pouquinho mais ressecada Porque eu não sou acostumado Não era a cuidar de cabelo Eu enrolo eles Os cachos que tão bem profundos Porque tem muito cabelo embaraçado E eu procuro passar mais creme nessa parte Pra hidratar bastante o cabelo Nessa área Quando os cachos tão difíceis de achar Eu dou essa desembaraçada com a mão mesmo Pra tirar eles um pouco debaixo Do meio do embaraço Pra ficar mais fácil De enrolar eles primeiro Aqui é o resultado final Os lados Como meu cabelo ainda tá bem pequeno do lado Eu ainda não faço Mas quando tiver de um tamanho um pouquinho maior Eu vou começar a fazer também Então galera O vídeo de hoje foi isso Eu espero que vocês tenham gostado Me deixem saber aí no comentário O que vocês acharam do vídeo E não esqueçam de se inscrever no canal Compartilhar o vídeo com seus amigos E continue aqui conosco Porque o canal só tá crescendo E eu agradeço vocês que tão me acompanhando Desde o início Muito obrigado E que Deus abençoe vocês Até a próxima Tchau, tchau